Sexta semana de Shadow Brasil e eu só tenho a agradecer por tudo que eu tenho passado aqui e tenho evoluído muito como artista. E eu escolhi Frozen da Madonna porque é uma música que minha mãe ouvia muito quando eu era criança e pra mim essa música é uma obra-prima e representar vai ser uma grande honra. Você quer ver o que seus olhos querem ver Como a vida pode ser o que você quer ser Você está frio quando seu coração não abençoe Você está tão consumido com o quanto você tem Você está frio quando seu coração não abençoe Se eu lhe derrâne Se eu lhe derrâne Você nunca serão A bar Oh Oh Give a self To me Oh Oh You Are Stuck Here No There's no point in Placing the blame And you should know That I suffer the same If I lose you My heart Will be broken Love is a bird She needs to fly Let all the hurt Inside your regard You're broken When your heart's not open Oh If I melt Your heart Oh You'll never be A bar Oh 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 Give a self To me Oh Oh You Are The key Oh 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 You only see what your eyes want to see How can life be What do you want it to be I'm frozen When your heart's not open Oh, if I can love you Oh, you'll never be apart Oh, give yourself to me Oh, if I can love you Oh, if I can love you If I can love your heart Obrigada 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 Obrigada